Mocidade Mocidade Como uma ilusão por onde o sol é verde e branco Olha, mocidade, em qualquer mundo eu te amo Vua, voa, pra imaginar só viver em outro ar Como uma ilusão que nos complete imensamente Te amo, mocidade independente O homem primata em tudo, na pedra produz Viaja na velocidade da luz E acaba rependo essa modernidade Será que a vaidade cancela a razão? Será que compartilha o lugar da realidade? Na vida nasci pra jogar Você sabe quem é a identidade Ela é pioneira, muito além da teoria Criador e criatura da vida em estrela guia Ela é pioneira, muito além da teoria Criador e criatura da vida em estrela guia O meu passado me deu você É meu presente e eu quero agradecer Voltando o futuro em noite estrelada Lembre que sonhar não custa nada O meu passado me deu você É meu presente e eu quero agradecer Voltando o futuro em noite estrelada Lembre que sonhar não custa nada Somos da mesma constelação Padre Miguel, papai É meu presente e eu quero agradecer Vamos, além dos limites Quando o amor persiste em nos levar Lá, 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 lá Deus marcha onde veja a terra aí em trás Aqui a graia faz em lua de mel A inteligência do meu caldo Da mais batida inicial É dom de Padre Miguel Voar, voar Na imaginação viver em outro ar Ou por uma ilusão O novo sol é verde branco Olha a mocidade Em qualquer mundo eu te amo Voar, voar Na imaginação viver em outro ar Ou por uma ilusão Que nos completa imensamente Te amo, mocidade E o homem O homem que mata em tudo Na perna Na perna E acha na velocidade Na luz E acaba defendendo essa modernidade Será Que a valida Será que existe o seu sentimento? Não Igual a partir da verdade Na vida nasci pra jogar Você sabe bem E a identidade Ela é a filha Muito além da teoria Criador e criatura da primeira estrelatia Ela é a pioneira Muito além da teoria Criador e criatura da primeira estrelatia O meu passado me deu Você É meu presente Eu quero agradecer Voltei do futuro Em noite estrelada Lembre que sonhar não custa nada O meu passado me deu Você É meu presente Eu quero agradecer Voltei do futuro Voltei do futuro Em noite estrelada Lembre que sonhar não custa nada Sonhar não custa nada Brilha, mocidade independente Aí sim, meus pretinhos Eu quero agradecer Eu quero agradecer Obrigado.